Por morar perto do supermercado que fica dentro desse shopping, seu Benedito tem o costume de fazer compras pequenas. Já chegou a vir ao mercado três vezes no mesmo dia. O que ele não esperava era ser acusado pelo segurança de estar abordando clientes dentro da loja para pedir dinheiro. Ele falou que ele seria obrigado a me tirar de lá, me expulsar de lá porque eu estava abordando. As pessoas e pedindo as coisas lá dentro do mercado. Aí eu falei para ele, eu não entendi, na hora eu não entendi aquilo. Se eu pedir para ele falar de novo, repetir aquilo, aí repetiu. Aí eu jurei por Deus que eu não fiz isso. Eu não sabia nem como, parece que ele estava atrapalhando até a respiração, que eu nunca passei por uma coisa dessa. Depois de dez anos aposentado e saindo para passear de chinelo no pé, seu Benedito quer se arrumar todo para ir ao supermercado. Quando ele tem que sair, ele chega ao ponto de querer tomar banho, de colocar um sapato para poder ir no supermercado. Veio tanto que ele, porque ele está com medo de ser maltratado de novo, de ser olhado diferente na rua. E eu acho que isso não é justo. O caso foi registrado na delegacia do idoso. O segurança o abordou, alegando que teria o visto pelas câmeras, pedindo dinheiro dentro do supermercado. E que aquele procedimento não era autorizado, pedindo que ele se retirasse. Ele negou o fato, mas voluntariamente saiu do supermercado e já veio direto para a delegacia. O suspeito foi intimado e pode responder criminalmente. Importante ressaltar que o crime é praticado pela pessoa física. Então o procedimento da delegacia é especificamente contra o segurança. A família quer justiça. Muita revolta. Muita revolta. Saber que meu pai foi acusado de uma coisa que não existe. Meu pai não queria ter coragem de fazer isso. Eu fiquei triste. E hoje eu estou com um sentimento de querer justiça. Que sirva de exemplo para não acontecer com outras pessoas.